Hoje eu vou ensinar vocês a como jogar o Cuphead online, isso dá pra jogar mesmo com o Cuphead não original, Cuphead piratão aí. Opa, fala moçada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Eros e vamos lá galera, hoje então eu vou ensinar vocês a como jogar o Cuphead online com seu amigo aí, independente da distância que ele esteja de você. E pra isso a gente vai precisar de um programa muito legal chamado Parsec, não sei muito bem como se pronuncia, mas bom, a gente vem aqui no Google e pesquisa aqui por Parsec. É esse primeiro link aqui galera, então vocês entram nele, lembrando galera que só funciona isso aqui pelo PC, tá bom? Mentira galera, eu errei, essa parte na verdade funciona também no celular Android, eu vou deixar os links todos aí na descrição pra vocês, tá bom? Ó, entrando então no site, vocês descem a página, vai aparecer esse botão aqui escrito Download Now, aí você toca nele, escolhe um lugar onde quer baixar, coloca em salvar, baixa rapidinho porque é bem levinho. E agora você pode abrir sua pasta lá de download e já instalar o programa aí. Ele é bem levinho, bom, aqui pra mim tá aparecendo isso aqui porque eu já tenho instalado aqui. Na verdade eu acabei desinstalando galera, então tá tranquilo, vou fazer o passo a passo aqui junto com vocês, pra vocês verem o quão legal que é isso, cara. É um programa sensacional, certo galera? Voltando aqui ó, já baixou e tudo mais, então vocês voltam lá no site, sobe aqui ó, e vem em login, pra gente poder criar uma conta, beleza? Beleza? Aqui, entrando aqui galera, no caso eu já tenho uma conta, mas vou ensinar vocês a como criar uma conta aqui toda do zero, tá? Vocês vêm aqui ó, em Sing Up, tá? Vocês tocam aqui em Sing Up, e aqui você vai escolher um username, sei lá, Joãozinho123, Joãozinho123. Na verdade eu acho que não dá pra colocar o acento aqui no ar, ó, aí deu certo. Aí você vem aqui e coloca o e-mail seu, aleatório, sei lá, não aleatório galera, precisa ser um e-mail que você realmente tem aí, tá? Aí depois disso você vai lá no seu e-mail e confirma que você criou uma conta aqui no Parsec, beleza? Bom gente, aí depois de vocês terem logado aí no Parsec, usando a conta lá que vocês criaram, vou ensinar pra vocês aqui algum passo a passo que você precisa aqui pra poder melhorar a conectividade aí com você e seu amigo. Você pode passar esse vídeo aqui pra ele também, que aí vai ajudar bastante vocês. Vocês podem ver aqui que aqui tá aparecendo o meu computador, Rafael, esse é o meu nome, pra quem não sabe. Mas vamos vir aqui primeiro em Settings, tá tudo em inglês, tá galera, mas é importante vocês virem aqui. E aqui tem algumas coisinhas aqui, recomendo vocês não mexerem nessa parte aqui, tá? Na verdade aqui no Encoder, se vocês usam a placa da NVIDIA, coloca aqui NVIDIA, que vai melhorar um pouquinho, tá? E aqui em Host, que é quando você vai mandar a imagem aí pro seu amigo pra ele poder jogar junto com você, tá? Então é importante você vir aqui em Host e aqui vocês podem melhorar essa aqui, ó galera, essa opçãozinha aqui, tá vendo? Tá colocando aqui 10 megabytes por segundo, esse aqui é a frequência da sua internet. Se você tiver uma internet muito boa, aumenta esse aqui de acordo com a quantidade de mega que você tem aí, tá? Aqui no meu caso a internet é de 150 mega, eu poderia colocar em 50 mega aqui e é tranquilo. Mas não tem muita necessidade disso, eu vou deixar em 30 aqui que já vai ficar bonito lá pro cara que vai tá jogando comigo. E não vai tá dando lag, não vai tá dando delay, nada disso, cara. Esse aplicativo é muito bom, galera, recomendo pra vocês. E o legal é que dá pra você jogar aí qualquer jogo, independente se seja o Cuphead ou não, tá? Você pode jogar com teclado ou também com o Gamepad ou com controle aí, tá? Conectei aqui o meu controle e na parte aqui da configuração é exatamente só isso que a gente vai precisar mexer, não precisa mexer em mais nada, tá? Só isso mesmo, galera. Agora pra você adicionar aí o seu amigo, pra ele jogar com você, você vem aqui em Friends, que é nesse coisinho aqui, ó, nessas duas pessoas e vem aqui em Adicionar. Vocês podem ver que aqui, ó, no canto superior direito, a gente tá seteando o mouse lá, cada um vai ter esse nome aqui, o nome de usuário com alguns códigos. Então você vai ter que digitar exatamente igual aqui, lá nos Friends, Adicionar Friends, aí você coloca aqui exatamente igual, tá? Ah, esqueci de falar pra vocês, galera. Esse aplicativo aqui também funciona no celular, tá bom? Então você pode jogar com seu amigo que tem um computador, mas você tem um celular Android, vai funcionar do mesmo jeito e dá pra jogar, galera. É bem legal, mas é claro, eu recomendo vocês usarem um Gamepad, caso vocês forem jogar no celular, que isso vai facilitar bastante. Agora eu vou lá chamar um amigo meu pra poder participar aqui do vídeo, pra gente conseguir jogar o Cuphead, que é o intuito desse vídeo daqui online. E aí eu vou mostrar pra vocês novamente o passo a passo, tá bom? Bom, gente, infelizmente eu não consegui aqui um amigo pra poder tá me ajudando agora nesse momento. Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui usando o meu celular também. Vocês podem ver aí que eu já tô mostrando pra vocês a tela do meu celular. Tem um aplicativo próprio que você pode baixar lá na Google Play, o aplicativo do Parsec. E aí você baixa ele, adiciona aí um amigo, igual eu expliquei pra vocês antes, tá? E ó, vocês podem jogar vários jogos, galera. Tem Cuphead, mano, tem vários jogos. E você pode jogar com pessoas aleatórias também, é só você entrar ali. Você pode escolher a região que você quer encontrar uma pessoa, então fica mais fácil pra você trocar uma ideia com uma pessoa, entendeu? Fica bem mais legal. Ou então, é claro, você pode jogar aí com um amigo seu. Lembrando que pelo menos uma pessoa tem que tá no PC e você pode tá no celular, certo, galera? Bom, então a gente vai tá conectando aqui ao meu PC, ó. Coloca aqui em conectar. Aí vocês podem ver que lá no PC aparece uma notificação. Vou aceitar aqui. E prontinho, ó. Agora aqui no meu celular já tá aparecendo o PC. No meu caso aqui, galera, eu ia precisar de um teclado virtual, um teclado aqui pra poder usar no celular, ou então um gamepad. Então, como eu não tenho aqui no momento, vai ser meio ruim pra poder explicar pra vocês. Mas é só isso aqui, cara. Já tá conectado. Agora, se você tiver um gamepad, é só seu amigo entrar lá no jogo. Vou entrar aqui no Cuphead. E aí vocês vão ver que vai aparecer tudo lá no celular, igual aparece aqui na tela. O tempo de resposta é muito baixo. Então dá pra jogar tranquilamente. E é muito da hora, galera. Ó, já tá iniciando aí o jogo. No meu caso aqui eu tenho um controle de Playstation 4 que eu uso aqui no PC. E, ó, vocês podem ver que tudo que acontece aqui no PC acontece também lá no meu celular. Tá? Às vezes tem um pouco de delay, mas passa, tá? Isso vai depender muito da internet. Ó, ele tá um pouquinho atrasado. Não era pra estar tão atrasado assim. Vamos desconectar e conectar de novo, galera. Vamos conectar aqui. Deixa eu voltar lá no PC pra aceitar. Aí, aceito. Vamos voltar no jogo. Ó. Agora o tempo de resposta já ficou melhor. Então vamos entrar aqui, ó. Nesse save mesmo. Bora lá. Cara, é muito bom isso aqui, galera. Lembrando que se você for jogar no celular, você vai precisar ter um Gamepad, tá? Mas se você for jogar no PC, não precisa de Gamepad, galera. Aí é só você pode jogar no controle ou então no próprio teclado, tá? E, ó, isso aí, ó. Tudo que aparece aqui no PC aparece também no celular. Tudo certinho, cara. É muito maneiro isso, tá, galera? Aqui pra mim tá dando um pouquinho de lag, mas é porque eu acho que eu não configurei certinho aqui no celular. Mas, de qualquer forma, roda muito bem. E assim você vai conseguir jogar aí qualquer jogo que tenha modo cooperativo online aí com seus amigos, independente da distância que ele esteja. Bom, gente, é isso aí. Então é assim que dá pra você jogar Cuphead online. Essa é uma das opções, uma das formas que dá pra jogar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença. Até a próxima aí. Falou, galera!